Salve comunidade, tudo bem com vocês? Galera, eu entrei aqui no site da Eletrolux, olha só, tá aqui ó, vocês estão vendo aqui, loja Eletrolux, aspirador de pó e água, esse aqui é o aspirador de pó mais popular da Eletrolux, é o mais vendido, é o mais barato, é dele que eu tenho o videozinho aí aqui que tá já no canal há um tempinho e todo mundo tem uma dúvida sobre se esse aspirador de pó, se ele vem ou não com filtro cilíndrico de espuma, que no meu vem, eu mostro ele no vídeo, mas só que muita gente tá comprando esse modelo aqui ó, tá aqui o modelo dele, A10, aqui ó, A10A1N1, muita gente tá comprando esse modelo e não tá encontrando esse filtro permanente, um filtro cilíndrico de espuma, vamos direto, vou baixando aqui devagar, vamos direto ao que a gente olha, tá aqui ó, tá aqui ó, esse filtro aqui galera, é o filtro ao qual eu estou fazendo referência, o que que tá acontecendo? Muita a gente tá comprando atualmente esse aspirador de pó e ele não tá vindo esse filtro que tá mostrando aqui no site da Eletrolux, eu tô no site da loja, hoje são 25 de abril, 10 e meia da manhã, eu tô aqui no site da loja, ó, vocês estão vendo, eu dei um zoom aqui ó, tá aqui, esse filtro de espuma tá no site da Eletrolux na descrição do aspirador de pó e água A10A1N1, ok? Beleza, eu baixei aqui o manual desse aspirador de pó, então vou mostrar pra vocês se lá no manual vem dizendo se vem com esse filtro de espuma aqui, vamos lá, olha aqui gente, nós estamos no manual, tá aqui, ó, Eletrolux, manual do usuário, aspirador de pó e água, A10N1, AQ per 20, são esses dois aspiradores, é o mesmo manual para os dois aspiradores, vamos ver se aqui ó, na descrição do que tem no aspirador, quais são as partes, ó, conheça-se o aspirador, quais são as partes do aspirador, tá aqui ó, tudo descrito aqui ó, olha aqui a gaiola que reverte o motor, a entrada do motor, ó, vocês estão vendo, MNO, o que que diz aqui no MNO? M, filtro de espuma, qual é o filtro de espuma? É esse aqui ó, que tem aqui no manual, porque que não tem aqui no manual, mas tem aqui no site, onde é que está no manual, onde está no manual, esse filtro que mostra aqui no site, agora ficou melhor, tá aqui ó, então tá aqui ó, MNO, olha só, ó, isso aqui é o M, filtro de espuma, a boia, isso aqui é a boia, tá aqui M, e aqui é o O, é a gaiola, isso aqui entra, isso aqui protege o motor dessa forma aqui gente ó, olha eles aqui ó, gaiola, gaiola, boia e filtro de espuma, a pergunta é, onde está esse filtro de espuma aqui, que ele é chamado de filtro permanente, que tá aqui no site, olha só, A10, A10M1, por que que mostra no site? Por que que não tá no manual? Bom galera, eu entrei no site da, no chat, entrei no chat da Electrolux, e eles me confirmaram, eu entrei há um tempo atrás, e eles me confirmaram, eles me confirmaram, que não existia mais esse, esse filtro aqui ó, na época eu nem perguntei, por que que ainda tinha no site, mas eles me confirmaram, eu botei na descrição do vídeo aí, do primeiro vídeo, e tá lá, tudinho explicando, a pergunta é, por que que no site, da Electrolux, aparece esse filtro aqui, aqui ó, como eu já mostrei várias vezes, então por que que esse filtro aparece aqui, e não aparece no manual, e não vem junto com quem compra, o A10M1, com quem compra atualmente, porque o meu tem, olha aí, eu vou mostrar pra vocês o meu, ele tem, e vou mostrar aqui no manual do meu, que eu comprei há 3 anos atrás, também tem dizendo que tem esse filtro, filtro permanente, galera, muita gente perguntando, muita gente na dúvida, porque diz assim, olha, comprei, comprei, e não veio com esse filtro aqui ó, esse filtro aqui, que abraça essa grade aqui ó, então, esse aqui, esse aspirador, já tenho ele há mais ou menos 2 anos, quase 3 anos, e ele veio com isso aqui ó, os atuais estão vindo assim, sem o filtro permanente, ó, só estão vindo com esse filtro aqui ó, eles estão chamando de filtro de espuma, ó, esse filtrinho aqui, eles chamam de filtro de espuma, isso que eu quero, é isso que eu quero mostrar pra vocês, estão vendo ali? Ó, item 13, item 13 aqui na descrição, conhece o seu aspirador, item 13 diz o que? Filtro permanente, tá bom? Então, é isso que eu mostrei pra vocês, tá ali ó, item 13, onde é que ele fica? Tá vendo ele aqui ó, filtro permanente, então, nesse modelo antigo aqui ó, esse aqui é o filtro de pó, então, nesse modelo antigo, existe a figura do filtro permanente, nos modelos mais novos não, a questão é, por que, que nos modelos novos, não tem um filtro permanente no manual, nem no produto, mas tem a foto do filtro permanente no site? Vamos lá, com a palavra, a Electrolux. Então, há um, no momento, no momento, há uma certa confusão no site da Electrolux. E, eu não sei o que, o que eu acho que cada um deve fazer, é consultar o seu manual, e saber se vem ou não com esse filtro aqui. Se no manual mostrar esse filtro e ele não tiver, junto com o aparelho que você comprou, então, você tem que contactar a loja, ou contactar a assistência técnica. Porque o manual que vem com o produto, é que é o passaporte do produto. É o manual que indica o que que é o produto, como é que ele deve vir, quais são as peças que vêm. Então, se faltar alguma coisa, você procura a assistência técnica. O que não dá, galera, o que não dá, e eu concordo com todo mundo, é pra gente ficar nessa dúvida. Como é que eu chego no site de uma empresa dessa, tão importante como a Electrolux, que faz tantas coisas legais pra nos ajudar. Olho isso aqui, porque quem é atento, vai olhar esses detalhes. Aí, vai na loja, vai no site, compra a mercadoria. Quando eu chego, cadê esse aqui? E o que é pior? Olha lá no meu vídeo, eu mostro que tem esse aqui, como eu tô mostrando pra vocês aí. E cadê o meu? Então, acho que a Electrolux deveria colocar uma observação, deveria... Se não vem mais, deveria tirar essa foto aqui. Aqui tá dando uma confusão doida pros consumidores. E ele é o mais vendido da Electrolux. É esse aspirador de pó aí. Tá bom, galera? Então, era isso que eu tinha que mostrar pra vocês. Curtam os trabalhos em casa com esse maravilhoso aparelho, porque, apesar de tudo, ele é ótimo. O meu não tem dado problema nenhum. Tá funcionando perfeitamente. E vamos em frente. Dúvidas? Comentem. Inscrevam-se. Divulguem. E vamos sempre escolher, seguir e viver. Forte abraço. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.